Mulher presa na rodoviária depois de denúncia da Marizia. Vamos ver? Matéria minha e do Márcio Ramos. A prisão e a apreensão de drogas aconteceu no terminal Rita Maria. Policiais e militares aqui da primeira companhia receberam informação de que uma mulher estava carregada de maconha. Rapidinho o pessoal foi para a área e a Marizia era grande na ala de embarque do terminal Rita Maria. E a mala que estava a droga, a maconha, 5 quilos, pertencia a essa mulher, a Keila dos Prazeres. Ela foi pego na hora e levada para a central de plantão policial e autuada em flagrante. Depois de conversar com civis e militares, Keila acabou falando que ia levar esta droga para a cidade de Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul. Os parentes dela moram lá na cidade de Pelotas e ela tinha convenção de levar esta mercadoria. Mas só que em depoimento, na central de plantão policial, ela não disse para quem ia a mercadoria. Resultado, foi autuada em flagrante e mandada para o presídio feminino. 5 quilos de maconha em torrões. Muito bem, ela é de Cristiúma, mas disse que ia levar droga para Pelotas. E a normalizia daqui é Pelotas. Coisa grande.